Fala rapaziada do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui Joer Delacayle, hoje eu tô aqui ó, na entrada do HC da Fórmula V e vamos lá, vamos lá conhecer o HC novo da Fórmula V. Aqui é o HC novo da Fórmula V, olha aqui pessoal, olha que chique que tá o HC, olha quem tá aqui ó, Paulo Campanelli, Paulo Campanelli hoje vai ser o nosso Cicerone aqui, ele vai mostrar o HC novo da Fórmula V no Autódromo de Interlacos, tudo bem Paulo? Tudo bem Joer? Beleza. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao novo Hospitality Center da Fórmula V, sensacional, vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês fazer um tour por esse lugar que ficou maravilhoso, vem comigo aqui, a gente tem algumas mesas aqui para o pessoal sentar, conversar, bater um papo, né? E além de tudo, esse espaço que a gente tem com sofás, nós temos aqui um painel que ficou muito legal e esse painel, nós temos a imagem dos principais pilotos da categoria que estão andando essa temporada aqui com eles e vem mais um pouquinho para cá que eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui água à vontade aqui para o pessoal, temos também sorvete energético que o pessoal toma aqui, temos aqui um espaço com sofás para o pessoal ficar começando bem as corridas aqui porque é um ambiente climatizado, aqui é um ambiente com o ar condicionado, então fica bem legal aqui porque o pessoal isola um pouco do barulho do autódromo para quem não quer ficar lá no barulho dos carros. Tem uma TV aqui que fica, além de repetir a introdução nova da Fórmula V das corridas, também mostra as transmissões ao vivo. E além de tudo isso, nós temos aqui no canto que está bem disputado, além da disputa na pista, está bem disputado aqui também o simulador para o pessoal ter a vez para poder andar. Vem mais um pouquinho aqui comigo. Um simulador muito legal com o jogo automobilista, onde nós podemos ter um pouquinho da experiência virtual de guiar com Fórmula V. E aí gente, show de bola né? Muito, muito, muito legal. Bom, agora eu vou mostrar uma coisa para vocês que ficou muito, muito incrível. Vem aqui comigo. Esse espaço ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso esse espaço porque nós temos aqui um lugar muito, muito confortável para receber convidados, para receber patrocinadores, para receber amigos e familiares. eu acho que não podia faltar. Foto mais bonita desse mural, com certeza. É isso aí, galera. Então o vídeo passando aqui é inveja, inveja. É a segunda vez, Paulo. É a segunda vez que ele vem melar o vídeo. Veja pra você ver. Mas é isso, galera. Esse é o novo espaço da Fórmula V, que vai estar aqui nos hospitais, no hospital de centro novo da Fórmula V, que vai apresentar. Você pode apresentar aí no mural aí os pilotos da La Calle Risse Group, Paulo? Importante. Vamos começar aqui. Nós temos o Otávio Artônio, piloto da La Calle Risse Group, museu. Aqui como piloto também da La Calle Risse Group. E aqui no canto nós temos... Aqui no canto nós temos o Guilherme Ribeiro, também piloto da La Calle Risse Group. Então a La Calle está muito bem representada. Todo esse mural aqui com os pilotos ficou um negócio muito legal. Além de todo esse espaço que nós estamos vendo aqui, atrás dessa porta aqui, nós temos um espaço que é reservado somente para os pilotos, onde a gente guarda nossos equipamentos, guarda as nossas coisas. Então ali fica bem restrito aos pilotos e aqui fica restrito aos convidados. Nós temos que ter essa pulseirinha aqui para poder entrar no hospital de centro da Fórmula V, que ficou espetacular. Olha aí, pera aí. Eu vou fazer um 360 e fica aí que eu vou parar com você para você se despedir. Gostaram, né? Ficou sensacional. Realmente é um dos melhores hospitais de centro que nós temos aqui dentro do paddock de Interlagos. Ficou um trabalho sensacional e, gente, quando puder, venha para a Fórmula V, venha aqui conosco, falem com a La Calle Risse Group, que eles têm os melhores produtos e serviços para ajudar vocês a entrarem ou escalarem mais alguns degraus aí no mundo do automobilismo. Eu vou ficando por aqui. Está chegando no fim aqui o meu dia de pista de autódromo. E é isso, galera. Valeu! Até mais! Tchau, tchau!